Ao voltarmos de nossa consulta com o senhor naquele mesmo dia, Hans confessou seu desejo de praticar mais alguma coisa proibida. — Sabe, hoje de manhã pensei de novo numa coisa. O que foi? Pensei que ia de trem com você e que nós quebramos uma janela e o policial nos levou embora com ele. Esta é a mais adequada continuação da fantasia da girafa. Ele suspeitava que tomar posse de sua mãe era um ato proibido e se defrontara com a barreira contra o incesto. Ele, contudo, encarava esse aspecto como proibido em si mesmo. Seu pai estava com ele sempre que ele realizava em sua imaginação essas façanhas proibidas e com ele se trancava. Ele pensava que seu pai também fazia aquela coisa proibida e enigmática com a sua mãe, que ele substituía por um ato de violência tal como quebrar uma vidraça ou forçar a entrada num espaço fechado. — Naquela tarde, pai e filho me visitaram nas horas de consulta. Eu já conheci o singular menino, o qual, apesar de toda sua autossegurança, era tão agradável que eu sempre ficava contente de vê-lo. Não sei se ele lembra de mim, mas se comportava de modo exemplar como qualquer elemento perfeitamente razoável da sociedade humana. A consulta foi breve. — O pai de Hans começou por observar que, a despeito de todos os esclarecimentos que dera a Hans, seu medo de cavalos ainda não havia diminuído. — Éramos também forçados a confessar que as conexões entre os cavalos de que tinha medo e os sentimentos de afeição por sua mãe antes revelados — não eram em absoluto abundantes determinados detalhes que acabo de saber no tocante ao fato de que ele se incomodava em particular com aquilo que os cavalos usam à frente dos olhos — e com o preto em torno de suas bocas, certamente não se explicariam a partir daquilo que sabíamos. — No entanto, ao ver os dois sentados à minha frente e ao mesmo tempo ouvir a descrição que Hans fazia da ansiedade que lhe causavam os cavalos, vislumbrei um novo elemento para a solução, e um elemento que eu podia compreender que provavelmente escapasse a seu pai, — perguntei a Hans, à guisa de brincadeira, se os cavalos que ele via usavam óculos, ao que ele, contra toda evidência em contrário, repetiu que não. — Finalmente lhe perguntei se para ele o preto em torno da boca significa um bigode. — Revelei-lhe, então, que ele tinha medo de seu pai, exatamente porque gostava muito de sua mãe. — Disse-lhe da possibilidade de ele achar que seu pai estava aborrecido com ele por esse motivo. — Contudo, isso não era verdade. Seu pai gostava dele, apesar de tudo, e ele podia falar abertamente com ele, sobre qualquer coisa, sem sentir medo. — Continuei dizendo que bem antes de ele nascer, eu já sabia que ia chegar um pequeno Hans, que iria gostar tanto de sua mãe, — que, por causa disso, não deixaria de sentir medo de seu pai. — E também contei isso a seu pai. — Mas, por que você acha que estou aborrecido com você? — Nesse momento, seu pai me interrompeu. — Alguma vez eu ralhei ou bati em você? — Hans o corrigiu. — Ah, sim, você já me bateu. — Não é verdade. — Então, quando foi que aconteceu? — Hoje de manhã, respondeu o menino. Aí seu pai recordou que Hans inesperadamente dera uma cabeçada em seu estômago e que ele, num reflexo instintivo, o afastara com um tapa da mão. Era surpreendente que ele não tivesse correlacionado esse detalhe com a neurose, mas agora acabava de reconhecer esse fato como sendo uma expressão da hostilidade do menino para com ele, e talvez também como manifestação da necessidade de ser punido por causa disso. No caminho de casa, Hans perguntou ao seu pai. — O professor conversa com Deus? — Parece que já sabe de tudo, de antemão. — Eu ficaria extraordinariamente orgulhoso vendo minhas deduções confirmadas pela boca de uma criança, se eu próprio não o tivesse provocado com a minha ostentação. A guisa de brincadeira. — A partir dessa consulta, passei a receber quase que diariamente relatos das alterações verificadas na condição desse pequeno paciente. — Não era de se esperar que ele ficasse livre de sua ansiedade de um só golpe com a informação que lhe dei, mas tornou-se aparente que acabara de se lhe oferecer a possibilidade de trazer à tona os produtos de seu inconsciente e de identificar a sua fobia. Dali por diante, ele passou a executar um programa, o qual pude, de antemão, comunicar a seu pai. — Dois de abril, pude notar pela primeira vez uma melhora real. — Antes, era impossível induzi-lo a sair à rua por um tempo mais longo. E ele sempre corria de volta para casa com todos os sinais de medo a cada vez que passava um cavalo. Agora ficava à porta da rua durante uma hora, mesmo com as carroças passando por ele. O que acontece em nossa rua com relativa frequência? De vez em quando, corria para dentro de casa ao ver aproximar-se ao longe uma carroça, mas logo se voltava como se estivesse mudando de ideia. Em todo caso, resta apenas um traço de ansiedade e é indiscutível o seu progresso, desde que ele foi esclarecido. De noite, Hans disse, já chegamos até a porta da rua, então podemos ir ao Stodd Park também. Na manhã de 3 de abril, ele veio para minha cama, o que não havia feito durante alguns dias, parecendo estar até mesmo orgulhoso disso. Então, por que hoje você veio? Perguntei. Hans, quando não tiver mais medo, não virei mais. Eu, então você vem para junto de mim porque está assustado? Hans, quando não estou com você, eu fico assustado. Quando não estou na cama junto com você, então fico assustado. Quando eu não tiver mais assustado, eu não venho mais. Eu, então você gosta de mim e se sente aflito quando está na sua cama de manhã? E por isso é que você vem para junto de mim? Hans, sim. Por que é que você me disse que eu gosto da mamãe? E por isso é que fico com medo. Quando eu gosto, é de você. Aqui o menino demonstrava um grau de clareza incomum. Ele chamava atenção para o fato de que seu amor por seu pai entrava em conflito com sua hostilidade para com ele, considerando-o como um rival junto de sua mãe e censurava seu pai por não haver ainda chamado sua atenção para esse jogo de forças, fadado a culminarem. Ansiedade. Seu pai até então não o entendia por completo, de vez que, durante esse diálogo, conseguiu convencer-se apenas da hostilidade que o menino lhe tinha, cuja presença eu afirmara durante a nossa consulta. O diálogo que se segue, que repito aqui sem alteração, tem de fato mais importância com relação ao progresso do esclarecimento do pai do que com relação ao pequeno paciente. Infelizmente, não pude aprender de imediato o significado dessa censura por gostar de sua mãe, evidente que deseja afastar-me e assim ficaria no lugar de seu pai. Esse seu desejo hostil, suprimido, transformou-se em ansiedade por seu pai e ele vem ter comigo de manhã para ver se fui embora. Lastimo não ter compreendido isso no momento. Disse-lhe, quando você está sozinho, você fica ansioso a meu respeito e vem ter comigo. Hans, quando você está longe, fico com medo de você não vir para casa. Eu, e alguma vez eu ameacei de não voltar para casa? Hans, você não, mas mamãe disse. Mamãe me disse que ela não ia voltar. Provavelmente, ele fizer alguma travessura e ela ameaçara ir embora. Eu, ela disse isso porque você fez alguma travessura. Hans, sim, eu. Logo, você tem medo de que eu vá embora porque você foi travesso. Por isso é que você vem para junto de mim. Quando levantei da mesa depois do café, Hans disse. Papai, não se afaste de mim nesse trote. Fiquei abalado por dizer trote em lugar de corrida. E respondi. Ah, então você fica com medo do cavalo que se afasta de você num trote. Diante disso, ele riu. Sabemos que essa parte da ansiedade de Hans possui dois componentes. Havia medo de seu pai e medo por seu pai. O primeiro derivava de sua hostilidade para com seu pai. E o outro derivava do conflito entre sua afeição exagerada a esse ponto por um mecanismo de compensação e sua hostilidade. Seu pai continua. Sem dúvida, este é o começo de uma importante fase. O motivo pelo qual ele mal se arriscava a sair de casa, não querendo deixá-la e retornando ao adivir o primeiro ataque de ansiedade no meio do caminho, se deve a seu medo de não encontrar seus pais em casa, porque eles foram embora. Ele se prende à casa por amor de sua mãe e fica com medo de eu ir embora, em virtude dos desejos hostis que ele nutre contra mim, pois assim ele seria o pai. No verão, eu costumava deixar Guimundin frequentemente para ir à Viena a negócios. Então, ele era o pai. O senhor se lembra de que o seu medo de cavalos está relacionado com o episódio em Guimundin? Quando um cavalo devia levar a bagagem de Lise até a estação? O desejo reprimido de que eu fosse à estação, pois assim ele estaria sós com a sua mãe. O desejo de que o cavalo fosse embora se transforma em medo de que o cavalo parta e, com efeito, nada lhe provoca maior alarme do que ver uma carroça sair do pátio da agência central da alfândega, que fica bem em frente ao nosso apartamento e os cavalos começarem a marchar. Essa nova fase, sentimentos hostis para com seu pai, só poderia manifestar-se depois que ele soubesse que eu não estava aborrecido porque ele gostava tanto assim de sua mãe. A tarde, saí novamente com ele para a porta da rua e, de novo, ele saiu até a frente de casa, lá ficando, ainda que se passassem carroças por ele. Apenas com algumas carroças é que teve medo e entrava correndo para o saguão de entrada. Também me disse a título de explicação. Nem todos os cavalos brancos mordem. Isso quer dizer que, em virtude da análise, alguns cavalos brancos já foram reconhecidos como sendo o papai e estes já não mordem, mas ainda existem outros que, de fato, mordem. A posição da porta da rua de nossa casa é a seguinte. Do lado oposto fica o armazém do escritório de impostos sobre comestíveis com uma rampa de carregamento pela qual, durante o dia inteiro, passam as carroças para apanhar caixas, caixotes, etc. Esse pátio está separado da rua por meio de grades e os portões de entrada para o pátio são frontais à nossa casa. Em seguida, tem uma imagem que eu vou tentar descrever o mais próximo possível. Imaginem uma folha sulfite, sim. No topo da folha tem um retângulo grosso escrito depósito, colado nesse retângulo há um retângulo mais fino, escrito doca de cargas. Embaixo desse retângulo mais fino há três retângulos pequenos, escrito comboios. Embaixo desses retângulos está escrito pátio. embaixo de pátio há uma linha que vai desde uma ponta do primeiro retângulo que estava lá no topo da folha, o mais grosso, até o final da folha. Esses são os trilhos. E quando está bem no final da folha, tem uma abertura que fica sem os trilhos e aí depois continua até o final da folha. Embaixo desses trilhos há um outro retângulo grande e grosso que fica no final assim da página. Só que esse retângulo está dividido no meio. À esquerda está escrito canalização de gás. À direita está escrito Nossa Casa Prosseguindo Durante alguns dias notei que Hans fica muito assustado quando as carroças entram ou saem do pátio, pois são obrigadas a fazer uma curva. Numa dessas ocasiões perguntei-lhe por que estava com tanto medo. E ele me respondeu Tenho medo de que os cavalos caiam quando a carroça virar. Ele igualmente fica assustado quando as carroças estacionadas na rampa de carregamento começam a mover-se para partir. Ademais, fica mais assustado com os grandes cavalos de tração do que com os cavalos pequenos e mais com os rudes cavalos de fazenda do que com os cavalos elegantes como os que puxam carruagem. Também fica mais assustado quando um veículo passa rapidamente do que quando os cavalos trotam a passo lento. Essas diferenciações naturalmente só se evidenciaram claramente nesses últimos dias. Eu me inclinaria a dizer que em consequência da análise não só o paciente como também a sua fobia haviam tomado coragem e agora se arriscavam a manifestar-se. No dia 5 de abril Hans veio de novo para o nosso quarto mas foi mandado de volta para a sua cama. Eu lhe disse enquanto você entrar no nosso quarto de manhã seu medo de cavalos não vai melhorar. Sua atitude contudo era de desafio e ele replicou não importa eu vou entrar mesmo se eu estiver com medo. Quer dizer ele não permitiria que o proibisse de visitar sua mãe. Depois do café deveríamos descer. Hans ficou muito contente e resolveu em vez de ficar parado à porta da rua como de hábito atravessar a rua e entrar no pátio onde frequentemente via crianças da rua brincando. Disse-lhe que eu ficaria contente se ele atravessasse e aproveitei a oportunidade para lhe perguntar por que ficava com tanto medo quando as carroças carregadas na rampa começavam a movimentar-se. Hans tenho medo de ficar ao lado da carroça e ela partir rápido e de ficar de pé nela e querer passar para o galpão a rampa de carregamento. então a carroça me levar quando sair eu e se a carroça ficar parada então você não tem medo por que não Hans se a carroça fica parada eu posso subir rápido na carroça e dela passar para o galpão. agora tem uma imagem que eu vou tentar descrever o mais próximo possível imaginem uma folha sulfite no topo dessa folha tem um retângulo grosso escrito depósito colado nesse retângulo mais grosso tem um retângulo fino que tem quase que o mesmo tamanho do primeiro retângulo e nele está escrito doca de cargas embaixo desse retângulo mais fino tem um único retângulo pequeno com uma linha pontilhada atravessando ele esse retângulo está escrito carro embaixo desse retângulo menor tem uma linha pontilhada que atravessa a folha da esquerda para a direita no meio dessa linha tem um espaço vazio no qual tem outra linha pontilhada na vertical atravessando o caminho da casa de Hans até o depósito voltando ao texto então Hans está planejando subir em cima de uma carroça e daí passar para a rampa de carregamento e tem medo de a carroça partir quando ele estiver em cima dela eu talvez você tenha medo de não mais voltar para casa se você partir com a carroça não Hans oh não posso sempre voltar para mamãe na carroça ou num carro posso dar a ele o número da nossa casa eu então por que você fica com medo Hans não sei mas o professor deve saber você não acha que ele vai saber eu e por que você quer subir até o galpão Hans porque nunca estive lá e gostaria muito de estar lá e você sabe porque eu gostaria de ir lá porque eu gostaria de carregar e descarregar as caixas e gostaria de ficar trepando e brincando pelas caixas que ficam lá eu gostaria tanto de ficar por lá brincando assim você sabe com quem aprendi a ficar subindo pelas caixas eu vi alguns meninos subindo em cima das caixas e quero fazer isso também seu desejo não foi satisfeito porque quando Hans se arriscou a ir à frente da porta de entrada aos poucos passos para atravessar a rua e entrar no pátio despertaram nele enormes resistências porque constantemente as carroças entravam no pátio o professor sabe apenas que o brinquedo que Hans pretendia com as carroças carregadas deve ter permanecido na relação de um substituto simbólico para algum outro desejo quanto ao qual ele até então não havia pronunciado uma só palavra contudo se não parecer ousado demais esse desejo mesmo nesse estádio já poderia estar estruturado à tarde saíamos novamente para frente da porta e quando voltei perguntei a Hans de que cavalos você realmente tem mais medo Hans de todos eu isso não é verdade Hans tenho mais medo dos cavalos que tem uma coisa na boca eu o que você quer dizer o pedaço de ferro que eles tem na boca Hans não eles tem uma coisa preta na boca e cobriu a boca com a mão eu o que talvez um bigode Hans rindo oh não eu eles todos tem essa coisa Hans não só alguns deles eu o que é que eles tem na boca Hans uma coisa preta na realidade acho que deve ser aquela parte grossa do arreio que os cavalos de tração usam por sobre o nariz embaixo há uma figura de um cavalo com uma faixa que acredito ser o arreio ao entorno do focinho fazendo toda a volta no focinho há uma outra faixa que prende o arreio do focinho até o arreio que fica em torno da cabeça do cavalo bem próximo das orelhas prosseguindo no texto também fico com muito medo das carroças de mudanças eu porque hans eu acho que quando os cavalos estão puxando uma carroça de mudança muito pesada eles podem cair eu então você não tem medo de carroça pequena hans não não tenho medo nem de carroça pequena nem de um carro de correios também fico mais com medo quando passa um ônibus eu por que é porque é tão grande não hans não é porque uma vez um cavalo do ônibus caiu eu quando hans uma vez que saí com mamãe mesmo com a minha bobagem foi quando comprei o colete isso foi depois confirmado por sua mãe eu o que você pensou quando o cavalo caiu hans agora vai ser sempre assim todos os cavalos dos ônibus vão cair eu de todos os ônibus hans é e também das carroças de mudanças mas estes devem cair menos vezes eu naquela ocasião você já tinha a sua bobagem hans não só aí é que eu tive quando o cavalo do ônibus caiu levei um susto de verdade foi então que eu fiquei com a bobagem eu mas a bobagem foi que você pensava que um cavalo ia mordê-lo e agora você me diz que tinha medo de um cavalo cair hans cair ou morder eu porque você levou o susto hans porque o cavalo fez assim com as patas ele se deitou no chão e me mostrou como o cavalo agitava as patas pelos lados levei um susto porque ele fez um barulhão com as patas eu aonde você foi com a mamãe neste dia hans primeiro fomos ao rinque de patinação depois a um café e aí fomos comprar o colete depois fomos a confeitaria e voltamos de noite para casa voltamos pelo stad park tudo isso foi confirmado por minha esposa como também o fato de que imediatamente após irrompeu a ansiedade eu o cavalo estava morto quando caiu sim eu e como você sabia disso hans porque eu vi riu não não estava nada morto eu talvez você achasse que estivesse morto hans não de jeito nenhum eu só disse isso de brincadeira sua expressão no momento porém tinha sido de seriedade quando se cansou deixei o ir brincar além disso ele me contou apenas que a princípio tivera medo de cavalos dos ônibus depois de todos e somente no final que tinha medo de cavalos das carroças de mudanças na volta de lines fiz-lhe mais algumas perguntas eu quando o cavalo do ônibus caiu que cor ele tinha branco ruão castanho cinza hans preto os dois cavalos eram pretos eu era grande ou pequeno hans grande eu gordo ou magro hans gordo muito grande e gordo eu quando o cavalo caiu você pensou no seu papai hans pode ser sim é possível viu